Baridunado Pro Yeah Babylandia gotcha Baby baby Menta não goste dos meus filhos Yeah 3G bem vindos ao black Quando eu fui nascido e criado Com boys e mozado mas sempre educado Tá do tolado com bolso apertado No som de skeridge que vivo ostentando Kids com kids vem kid precoce Whips com kids aumentam na dose Ela é criança com apenas 14 Já me reclama perdeu o quinto love Pedofilia que tá me irritar Já tenho um filho com pai militar Sei que sensibilidade feri Vocês me entendem da desabafar Vem pois morrendo por embriaguez Acho que os filhos nem tem condições Onde mais velho com comportamentos Mouve estranha minhas reações Rera que diz que o meu time não canta nada Me ajuda a partilhar os sons Por ser um puto que não teve uma boa infância Quem me conhece dito sabe Ela é bad bitch e não tem idade É viciado e não tem idade Sai do armário não seja escovar Desde que ajudes a comunicar Mas eu não sabia que seria assim Viver nesse bairro foi tão bom pra mim Coisas obscuras foi o que eu já vi Eu já beijos e já pedi pra dormir Minha velha morrou aqui Pois é boi triste passei por aqui Hoje eu consigo sorrir Sou web linea forever my wish Cali o que se eu simpo Quando é baralho do que eu e do Ora la boi quem estu Toda me nossa partida é babu Minha mama morrou aqui Pois é boi triste passei por aqui Hoje eu consigo sorrir Sou web linea forever my wish Cali o que se eu simpo Quando é baralho do que eu e do Oh la boi quem estu Toda me nossa partida é babu Rala para o pipo que ajuda a partilha Com tudo no face, whatsapp e no insta Rala para o pipo que apoia e que curte do work Sem vocês não existia Boi dos teus sonhos tu nunca desista Não corra atrás põe um pé na estrada Da tua carreira seja imoturista Foco em meter nossa banda no mapa Prope pra santa, pra fatia, quênia Rala para o Zira, Lizeta, Jurema Rala para a Karl e a Marcia Ana Maria, pra Kedi, pra Hanna Pra Sousa e pra Nela Tecaba no trono me gosta no marca King ele beco da prof e o Nata Simeone PJ Divi o Andes, Josi, Quintazo Um mano designer Rala para Smash, time do Cuyuyo Pra 112 que nada se o Cuxo Toda de Black no Mac Zeni o exilas e o boy Loya Broca Donald Alexi o Sasa Mano dos Ramos, o pé do chinês Daniel T, Rizzi Toca um mume e o boy Vitor Puri Que se chorou Mama não sabia que seria assim Viver nesse bairro foi tão bom pra mim Coisas obscuras foi o que eu já vi Eu já bebi tija pediu para dormir Seja bem vindo, mo' Black Minha filha morrou aqui Coisa é boi triste passei por aqui Seja bem vindo, mo' Black Hoje eu consigo sorrir Sou Webline a Forever, no We Seja bem vindo, mo' Black Cali que se use in pool Quando é baraios o que eu aido Seja bem vindo, mo' Black Oh Rala boy quem és tu Tá da mãe nossa partida amabu Seja bem vindo, mo' Black Ma mama morrou aqui Coisa é boi triste passei por aqui Seja bem vindo, mo' Black Hoje eu consigo sorrir Sou Webline a Forever, no We Seja bem vindo, mo' Black Cali que se use in pool Quando é baraios o que eu aido Seja bem vindo, mo' Black Oh Rala boy quem és tu Tá da mãe nossa partida amabu Seja bem vindo, mo' Black Webline a Fact Deck Tamo sempre a com a nariz Black You know You know